E aí pessoal, tudo bem? Hoje estamos com mais um vídeo e dessa vez eu trouxe o de cera da Apscore, que é feito com o que? 45% de cera de abelha, isso mesmo, vamos então sim, bora para os testes. Então pessoal, voltando aqui, mas antes de continuar a falar sobre esse produto, vamos conhecer um pouco mais sobre a responsável, que seria a nossa abelhinha, que ajudou a fazer composição desse giz. E caso você tenha alguma dúvida sobre abelhas, então vamos perguntar para minha assistente aqui, que eu também quero saber. Alexa, fale sobre abelha. De acordo com a Wikipédia, abelhas são insetos voadores, conhecidos pelo seu importante papel na polinização. Pertencem à Ordem Imenoptera, da superfamília Apoidea, subgrupo Antopila, e são aparentados das vespas e formigas. O representante mais conhecido é a Apismerifeira, oriunda do velho mundo, criada em larga escala para a produção de mel, própolis, geleia real e veneno. É, então, as nossas abelhas, como sabem, são muito importantes para várias coisas, inclusive para a nossa alimentação. Sem elas, muitas plantas que a gente come, ou muitos outros produtos que derivam de flores e frutos, porque precisa polinizar a flor para poder gerar o fruto, sem essa polinização, seria praticamente impossível dar continuidade a algumas espécies e a gente não ter para comer. Sério, gente, é uma coisa muito séria que eu estou vendo até também um chamado para isso, para prestar atenção. Está tendo muita morte de abelha, isso é preocupante. As pessoas não estão falando, mas é, gente, muita coisa que a gente come, a gente precisa dessas trabalhadoras, porque elas estão ali para fazer o mel, polinizar a planta para a gente ter frutos. Então, gente, presta atenção. Aqui em casa, a gente tem algumas plantinhas que são atraídas, que atraem esse tipo de abelha, né? São abelhinhas, então a gente sempre tenta trazer abelhinhas. Tem até uma aqui, parece um... é desse tamanho, gente. Ela é toda peludinha, sério, é muito bonitinha. Então, gente, vamos evitar matar as abelhas, né? Vamos colocar uma florzinha para ela, porque elas também fazem seu papel muito importante, viu? Ah, mas a oribelha pica. Gente, se uma coisa que a gente não gosta, ninguém encheu nosso saco, não é verdade? Olha, se alguém vier me encher o saco, se eu tivesse ferrão, eu ia dar uma ferroada, gente, porque ninguém aguenta a gente enchendo o saco. Elas vivendo na vidinha delas e a gente vivendo na nossa, acabou. Assim, como qualquer pessoa, qualquer bicho, cada um vivendo na sua, gente, o mundo fica melhor, tá? Então, depois desse... dessa conversinha, né? Que a gente teve aqui, né? Então, vamos aqui finalmente abrir a caixa, tá bom? Eu já tinha feito um unboxing, tá? De algumas coisas que eu ganhei neste Natal. E eu achei isso muito legal. Uma das coisas que eu queria ganhar é que acabei ganhando de surpresa, viu? É uma coisa, assim, que eu fiquei, assim, muito feliz, gente, sério. E aqui, no caso, tem algumas especificações, tá? Em português, em inglês, francês, espanhol e outras línguas, tá bom? Então, aqui tá falando um pouco, tá? A caixa, ela é feita com esse material aqui, tá? Eu achei bem bacana. É tipo um craft, só que mais grosso, tá bom? Um papelão craft. E a parte de desenho, tudo, a apresentação, eu achei excelente. Simples e bonita. Sem contar que aqui atrás tem todas as especificações. E da UpsCore, tá? Sela UpsCore e UpsCore ou UpsCore, gente, eu não sei, tá? Selinho do Inetro. E aqui também, né? Endereço tal, tal, tal. Tá bom? Então, opa. Tem que tomar cuidado na hora que virar. E abrindo aqui, né? Ela vem com este encarte, tá bom? Eu vi que eles também têm aquarela. Eu vou atrás, ver se eu acho algumas cores, tá bom? Pra gente estar testando. Ó, muito legal o encarte. Isso eu acho legal, porque mostra que a marca, ela acaba fazendo uma propaganda dela mesmo. Quer dizer, você acaba vendo que ela tem outros produtos. Sinceramente, eu espero que tenha muito sucesso essa marca, viu? Porque eu gostei bastante, né? Tô gostando, assim, de... Pelo menos no visual. O cheiro, gente, o cheiro é muito gostoso. Sério, gostoso mesmo. Não é aquela coisa muito forte, mas você sente um cheirinho de mel. Junto com... É um cheiro de um mel, gente. É gostoso. Só que ela é feita do quê? Não é feita de mel. Ela é feita da cera da abelha, tá bom? E aqui um pouco sobre aquarela. E giz de lousa também. O pessoal faz trabalho com giz de lousa, tá? Então, tem esse daqui também. São os tabletes, né? Eu também achei legal. Não tem. Mas eu fiquei, gente, eu fiquei, assim, interessada mesmo. A pessoa tava me pedindo, tá? Eu tava indo atrás. É um produto barato? Não é tão barato. Porém, gente, é o que eu falei pra vocês. Quando você vai fabricar algo, dependendo do tanto que você vai fazer, e a qualidade exige um certo gasto, né? Então, é... A gente acaba achando por um preço um pouco maior. Porém, um produto nacional tendo qualidade, né? Por que não? E aqui, no caso, ó. Esse papel de seda. Que vem com as abelhinhas, gente. Eu achei isso muito bonitinho. Sério. Eles não tão me patrocinando. Uma pena. Se quiser patrocinar, ó. Vamos aí, tá? E aqui são as cores, tá bom? E o que eu achei legal. Cada uma delas tem um nome, tá? Violetra, azul, marinho, celeste, castanho escuro, castanho claro, cinza rosa, entre outras. Então, como nos outros vídeos, eu vou estar fazendo um teste com todas as cores, né? Pode ser que esse vídeo seja, ficar um pouco mais longo. Mas, gente, vamos experimentar isso aqui. Eu tô eufórica demais. Eu tava doidinha. E vamos fazer logo, né? Esse teste. Que faz tempo que eu tô querendo adquirir esse giz. E eu ganhei. E eu fico muito feliz, ó. Acho que dá pra ver no vídeo, né? Então, eu vou colocar aqui de lado. Tá? Eu estou utilizando uma folha de sulfite comum. Vamos começar por ela, tá? Pra gente tá fazendo aqui os testes, tá bom? Então, deixa eu limpar aqui, né? Às vezes aparece um pelinho de gatinho. Você que tem gatinhos em casa, você sabe que é desse jeito. Então, vamos lá começar. É bem gostoso. Gente, sabe que tem cheiro de chocolate branco? Sério. Nossa, tem cheiro de chocolate branco, gente. Vamos lá, vamos lá. Olha, olha a expectativa. Gente, ele é clarinho, porém, ó. Bem pigmentado. Vamos ver. Não satura rápido. Espero que dê pra ver aí. Vamos para a próxima cor. Tá, cinza. Tipo, cinza quente. Ele não solta pozinho. E aqui atrás, ó, tem um... Ah, o lote, ó. Isso eu não vi também. Ah, ele tá dividido. É que eu pensei que... Olha só que legal, gente, tá? Olha a divisão aqui, ó. Olha que legal. Nossa, gente, que legal, gente. Sério. Piscor. Me patrocina. Mande um bom de presentes, por favor. Ou então, gente, eu quero ver mais produtos de vocês por aí. Bom, mas vamos testando aqui. Vamos testando. Então, ó, esse é o cinza, tá bom? Meu gato já chegou aqui, gente. Já veio cheirar, sério. Se não faz mal pra criança, não faz mal pra gatinho. Ó, esse aqui é um... Castanho claro. Olha que bonito. Ó. Não faz farelo. E a cor, olha que legal. Espero que dê pra ver direitinho. Então, vamos para este outro. Castanho escuro. Ah, ele é bem pigmentado, gente. Gostei, viu? Mas dá vontade de comer. Eu tava pensando, tem cheiro de mel, mas também ele tem cheiro de chocolate branco. Olha esse que legal. Esse azul celeste. Esse aqui é o azul ultramar. Espero que dê pra ver. Ai, que legal as cores. Bom, eu vou deixar aqui o site deles, tá? Se vocês quiserem mais informações. Que lá eles disponibilizam várias perguntas frequentes, né? E lá vocês podem estar tirando as suas dúvidas, tá bom? Então, aqui atrás tem o número do lote dele. E aí, achei legal. Espero que dê pra ver. Olha que bonito esse violeta, gente. Esse aqui é o Maravilha Escuro. E tem... Acho que é 12, 16 cores. Então, tem que dar uma olhadinha aí. Olha esse que lindo. Também é o magenta, mas é maravilha, né? Tudo bem. Aí tem o nome da cor. Que legal, gente. Olha. Ai, eu quero fazer um desenho. Vermelho Escuro. Tô doidinha pra fazer um desenho. Dá até dó de gastar. Bom, gente. E pra comprar... Ai, onde é que eu compro, né? Bom, você pode dar um Google, né? Pelo nome do... Do Giz Tudo. Você pode dar um Google. Mas eu encontrei no Mercado Livre. Ah, esse aqui é o... Vermelho Escuro. No Mercado Livre. Tem na Amazon e tem em outros lugares. No próprio site deles, também eles mostram alguns sites que tem, tá bom? Então, dá uma olhadinha. De repente, alguma daquelas lojas... Esse é o laranja. Alguma dessas lojas pode estar perto da sua casa, né? Ou então, venda online, tá? Esse é o amarelo ouro. Vamos aqui. Que bonito, gente. Olha. Não, esse giz, gente. Pelo amor, né? Nossa, muito legal. Tô gostando, viu? Amarelo Limão. Bem bonito. Ó, dá pra ver, né, gente? Bem pigmentado. Não é puxando sardinha, mas a qualidade dele é muito boa, tá? Esse aqui é o... Verde claro. Muito legal, gente. E é uma marca nacional, né? Isso que é bacana. Então, marcas nacionais que estiverem fazendo produtos bons assim... Vamos apoiar, gente. Não dá pra comprar um grande? Comprar um menor. Vê se tem lugar que vende avulso. Às vezes, quem sabe, né? Esse aqui é o verde escuro, tá? Aquele é o verde esmeralda. Esse aqui é o verde escuro. Mas olha, que legal, gente. Eu gostei. Vamos agora fazer outros testes aqui. Deixa eu puxar pra cá a folha. Né? Não vou cortar essa parte. Vou fazer aqui a mistura entre eles. Do azul, amarelo e... Azul, amarelo e vermelho. Tá? Aqui e o vermelho. Então tá. Eu peguei aqui o azul celeste. Vermelho claro e amarelo ouro. Tá? Então vamos lá. E ele não fica soltando pó, gente. Tem um negócio, mas tipo, não solta pó. De verdade, isso que eu achei legal. Então vamos aqui pro amarelo. Fazendo um degradê. Ele é bem macio, gente. Vamos ver aqui o vermelho. Ver se dá um laranjinha. E o legal, por ele ter várias cores, gente. É, você tem uma gama maior de cor, assim. Elas têm algumas até que um pouco diferentes de outras marcas. Isso que eu achei legal. E acabar um aqui complementando o outro. Aí ele dá uma mistura aqui, ó. Dá pra ver o laranja? E dá uma mistura boa. Que bacana, gente. Ai, meu Deus. Gente, eu tô tão feliz, sério. Muito tempo procurando. Mas esse presente foi um presente, hein? Nossa, gente. Que legal. Olha isso aqui. Aí eu queria já fazer, gente. O teste. Falar, não. Vamos fazer o teste. O azul com o vermelho. Aqui ele sobrepõe um pouco. Mas ele não dá bem o roxo. Vamos testar com outro vermelho, tá bom? Também depende do vermelho pra dar o roxo, gente. Então, tem aquele exercício de você pegar várias cores de um lado, o mesmo tanto do outro e ir misturando, assim. A gente pode estar fazendo isso aí, gente. Então, vamos ver o amarelo com o azul pra ver se dá um verde. E o cheiro, gente. Muito gostoso, viu? Então, tá de comer isso aqui. Por isso que ele tem... Ele é cera de abelha e é tóxico, tá? Mas todas as informações, gente. Está no site, tá bom? Se tiver alguma dúvida pra... Né? Por causa de criança, às vezes pode... Né? Pelo cheiro em alguma coisa, pode tentar ingerir. Ah, gente. Tem aquele shampoo de chocolate? Vocês acham que eu não pus na boca? Vou abrir meu coração pra vocês. Gente, aquele shampoo de chocolate? Eu coloquei na boca. É horrível, né? É aquele cheiro. Tem um gosto de chocolate. Aí, ó. Deu um verdinho, ó. Tá vendo? Então, vamos tentar ver se dá um roxo aqui. Vou botar aqui de volta. Vamos pegar um outro vermelho. Esse é o vermelho claro. Vamos ver o vermelho escuro. O vermelho escuro pra ver se dá um roxo aqui. Ah, gente. Que eu ia ficar até amanhã fazendo teste com esse giz aqui. Mas, ó. Lembrando que próximo vídeo eu vou estar fazendo um desenho. Não sei o que eu vou fazer, gente. Eu tô dizendo a Deus que eu faço. Mas, fazer. E tem um papel legal que eu comprei. Eu quero estar testando como ele. Ele tem textura, né? Tem papel pra texturizar. Ah, aqui já deu um roxinho, ó. Aqui já deu um roxinho, ó. Acho que dá pra ver. Eu vou passar um pouco mais o azul. Ele deu um roxinho aqui, tá vendo? E misturam. E agora, gente. Vamos pra aquele nosso momento mais legal do vídeo. A bolinha azul, tá? Então, sim. Bora para a bolinha azul. Eu vou dar uma arrumada aqui. Deixa eu fazer aqui, né? Vai direto, gente. Nem vou fazer forte nesse vídeo. Eu vou fazer aqui, tá? Com o nosso sol mais lindo de todos. Que vai ficar aqui, como sempre. Lembrando que eu sempre faço esse teste. Por quê? Pra ter um parâmetro entre as marcas, tá bom? Vou falar, é uma melhor que ela e tal. Vai de cada um, tá? Não é desmerecendo nenhuma marca, tá? Mas, às vezes, né? Falta de um pigmento, alguma coisa. Mas, se você comprou aquela marca e tá triste, não se preocupe, gente. Tem uma playlist aí com um monte de giz de cera que eu vou encontrando e vou colocando, tá? Não jogue fora seu giz. Não fique bravo com ele. Se divirta, porque, de uma certa forma, ele acaba fazendo com que você pegue aquele material e consiga extrair algo bom dele, assim. Um desenho, alguma arte dele, tá? Isso é legal, porque, se fosse tudo fácil, gente, que gracia ter, na verdade. Eu gosto desses desafios, eu gosto. Então, material barato. Material barato. Que dá resultado. Eu fico doida, gente. Sério, eu adoro. Então, tá bom. A única coisa que eu senti falta nesse giz foi um azul um pouco mais claro que esse. A única coisa. De verdade. Por isso que ele acaba complementando outros giz. Pode complementar outros giz. Mas, eu vou ver se tem mais giz de outras coisas. Mas, o giz de azul mais claro tá faltando aqui. Mas, gente, vamos se desesperar? Lógico que não. Vamos falar. Então, um azul um pouco mais claro, um azul um pouco mais escuro, tá? Eu vou pegar... O que mais? Não tem preto também. E nem branco. E agora, vamos fazer com esses aqui, gente. É, vamos fazer com esses três aqui. Não tem branco, não tem preto que eu uso. Tem cinza. A gente pode estar usando cinza também. Fazer uma sombra, certo? E eu vou usar essas três cores aqui. Que é o azul celeste, o azul ultramar e violeta. Tá bom? Então, eu vou estar usando esses aqui. Pra gente fazer essa bolinha. Ah, mas não tem branco no... Gente, não tem problema. É só pra fazer a bolinha. E a gente pode estar usando... Dependendo do desenho, nem vai precisar dessas cores, tá? O branco, talvez, pra dar aquela diluída. Mas... A gente pode estar usando o lápis dermatográfico. Pra estar ajudando. Porém, aqui eu não vou usar, tá, gente? Não vou usar. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o azul celeste. Vou fazer uma bolinha aqui. Torta. Por que a gente tem que ser torta? Não, vou pegar mais ou menos. Porque aqui, do jeito que eu tô, tá meio torto, né? Por isso que é bom tá mais inclinado. Mas, eu tô usando a mesa reta. Mas, vocês entendem, né? Só pra fazer um teste. Nossa Senhora. Vamos fazer o sol daqui, ó. Tá? Então, ó. Vamos lá. Fazendo aqui. Ó, no giz de cera, no sulfite, ele fica bem legal também. Ele fica bem... Precisa de um lote de cor. Botou o meu gato aqui, pra cheirar no giz. Não coma, por favor. Senão, eu vou ter que correr com você no veterinário. Você vai ficar quietinho, né? Quietinho, gente. Então, ele tá aqui cheirando. É, filha. Não é só a mãe que gosta de dar uma cheirada no giz de cera. Então, eu tô vendo que você também é chegada em cheirar um giz de cera, né? Olha só. E você? Você gosta de cheirinho de giz de cera? Eu adoro o cheirinho de giz de cera, gente. Sério. Se eu chego na loja, lá tem aquele giz de cera. Eu adoro um cheiro. Principalmente da Faber-Castell. Tem aqui um cheiro muito gostoso. Esse aqui, gente, acho que... Eu não sei. Eu gosto dos dois. Eu tô gostando dos dois igual. Porque esse não tem cheiro de giz, assim. De giz de cera. Tem cheiro de chocolate branco. E, aliás, se algum de vocês comprar... Me fala aí que você achou que tem cheiro do quê? Fala aí, gente. Agora eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei curiosa. Cheiro do quê? Então, ele lembra um lápis de cor bom. Lápis de cor bom. Ai, que legal, gente. Olha. E aí, no próximo vídeo, eu tô pintando algo com ele. Né? E... Também não perca, gente. Eu tenho uns unboxings aí que eu gravei. Tá? Estou gravando. De alguns produtos aí que eu consegui. Por um preço bom. Tá? E vai tá aí também, gente. Na playlist de unboxing. Tá? Vou tá soltando aos poucos. E tem umas novidades aí, gente. Sério. Eu não vou dar spoiler. Tá bom? Então, você vai ter que acompanhar. Tá? Ah! E falando nisso, você está me seguindo aqui? Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Meu Deus! Ó, qualquer coisa, eu vou apertar o botãozinho ali, viu? Já se inscreve. Porque estou trazendo várias novidades. Que eu havia falado que ia tentar trazer, tá? E aos poucos. Mesmo que não for inteiro, a gente dá um jeito, né, gente? Então... E aqui... Olha, gente. Então, tô gostando um pouquinho. Tá saturando pouca coisa, tá? Um pouquinho só. Mas... Gostei bastante do giz, tá? Tô sentindo falta do branco nessa hora, de verdade. Nessa hora, eu tô sentindo falta do branco e de um azul um pouco mais claro. Tá? Mas... Mas... Isso não vai impedir da gente estar fazendo um desenho, tá bom? Bem legal. Vamos pegar aqui agora o roxo. Tá? Vou colocar aqui bem na parte de baixo. Que ele vai meio... Apesar que esse roxo tá meio claro, né? Tá meio claro. Vamos ver aqui. Se ele fosse um roxo mais escuro, ele daria a sombra, né? Mas... Vamos mesclando aqui, gente. Vamos mesclando, mesclando. Tô fazendo um movimento circular, tá? Olha, eu tô aqui, ó. Movimento circular, tá? Porque ele tem uma ponta bros. Tá bom? E aí, a gente vai pegando as quinas pra ter a pontinha. Tá? Vou pegar aqui o cinza. Vem cá, cinza. Pra fazer aqui como se fosse a sombra dele. A gente dá pra ver aí se perto dele. Pronto. Aqui a sombra. Não vai ser uma sombra tão escura porque... Faltou preto. No caso aqui. Talvez ele... Não sei, gente. Pode ser que em alguma outra caixa tenha. Tá? Mas... Eu vou deixar aí o site deles, tá bom? Que lá vocês encontram todas as informações necessárias. E até indicações de lojas que podem conter o... O produto deles, tá? Aquarela eu tô atrás. Tô tentando achar, gente. Mas... Vamos ver, né? Porque eu também sou doida da aquarela. A gente adora aquarela. Inclusive, gente. Eu tô com um monte de aquarela aí. Das baratinhas, tá? Das baratas e as caras. Tem as caras também. Mas... Nossa. As baratinhas eu consegui achar bastante. Tá bom? Vou fazer um teste também com cada uma delas. E também outros produtos aí, tá? Que eu comprei aí. Gente, olha. Eu tô assim que... Olha, sério. Eu não tô de fazer. Soltar um vídeo de 24 horas. Só com essas coisas aqui. Ah, mas é tão legal, né? Bom, gente. A conversa tá boa. A conversa tá divertida. Ficou mais de 20 minutos aqui. Né? Blá, blá, blá. Mas conversamos um pouquinho sobre a importância das abelhas. Então, por favor. Não mate as abelhinhas. Não deixe o povo matar. Se tiver alguma coméia que esteja atrapalhando. Alguma coisa. Chame um apicultor. Alguma coisa, gente. Vamos dar valor a essas pequenininhas aí. Porque elas sofrem muito, né? Então, tem até algumas que nem tem ferrão. O povo fica matando. Não mate as abelhas. Elas são muito importantes para o ecossistema, tá? Até mesmo pra gente, tá? Porque sem elas, muita comida a gente não teria, tá? Então, na escolinha, lá em biologia, a professora de biologia, a tia Maricó, que ensinou, hein? Então, não vamos esquecer. Como é que são feitos os alimentos, tá bom? As flores, tudo. Elas são muito necessárias, tá? Então, até mesmo o morcego. O pessoal, ah, morcego. Acho que o morcego só vai do seu pescoço baixo e pau, sangue. Não, gente. Tem muito morcego também que ele só consome frutas, essas coisas, tá? Não é hematófago, tá bom? Então, vamos estudar um pouco mais. Tá? E plante flores, gente. Tenha flores em casa. Também, que além de fazer um bendanato, fica bonito e atrai essas abelhinhas, atrai também borboletas, né? Como não, o pessoal mata as largatas, fala, ah, esse troço feio. Mas, gente, todo mundo gosta de borboleta, né? Vamos dar uma chance pra esses bichinhos nascer, tá bom? E é isso aí, gente. Tô lembrando. Ah, elas picam, mas, gente, se é a gente que é a gente, não aguenta a gente chata? Enchendo o saco da gente, querendo dar, né? Quem imagina elas, né? Então, se eu fosse uma abelha, eu picar todo mundo de um chato aí. Vou passar os cinza aqui, gente, ó. Ai, ai. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixem nos comentários, tá bom? Assim que possível, vou estar respondendo vocês. Muito obrigada, pessoal, que tá aí curtindo, que tá aí respondendo, que tá deixando comentário. Muito obrigada, gente. Vocês estão me ajudando bastante, tá? E desculpa qualquer coisa, a minha conversa é, assim, simples mesmo. É como se a gente estivesse aqui conversando. Se eu estivesse aqui junto comigo, tomando café, gente, eu ia estar falando essas besteiras do mesmo jeito, tá? Então, sinta-se à vontade, tá bom? Neste canal que tá crescendo. Tem gente sempre se inscrevendo. Muito obrigada e bem-vindo você que tá se inscrevendo aí, tá? Também quero deixar também avisado das playlists que tem aí que eu estou fazendo, tá bom? Com giz de cera, entre outros materiais, tá? Então, ó, não se esqueça de se inscrever, tá bom? Apertar o sininho, tá? Além do comentário e nem que for um coraçãozinho, tá bom? Coraçãozinho, assim. Porque você apertando o sininho, o YouTube vai falar assim, ó, tem vídeo novo aí, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Fui, e até mais. Tchau, tchau. É bonitinho, gente, ah? Isso aqui tem cheirinho mesmo de chocolate. E se você comprar, se você tiver, diz aí que cheiro que tem pra você. Fui, tchau, tchau.